Quatro coisas que uma pessoa narcisista busca que você faça por ela, mas ela dificilmente estará disposta a fazer por você. Ou seja, quatro características que a pessoa busca de forma unilateral. Ela busca obter vantagens na relação dessa forma. Ela não faz proporcionalmente aquilo que é esperado, não entrega aquilo para você, mas ela espera que você entregue 100% disso a ela. Se você tem interesse por esse tema, por transtorno de personalidade narcisista, quer saber mais sobre comportamento humano, saúde mental, psicologia como um todo, por favor, se inscreva aqui no meu canal, caso não seja inscrito ainda. E acompanhe esse vídeo até o final, porque eu vou compartilhar então essas quatro características que a pessoa narcisista tem e como que ela busca esse suprimento de forma unilateral. Só lembrando, assim, para quem é novo aqui no canal, quem não está acostumado ainda com a forma que eu abordo, isso aqui não é um vídeo para fazer um julgamento moral ou um julgamento de valor. E tampouco é um vídeo que ignora o fato de que a pessoa que tem esse diagnóstico também convive com o sofrimento. Eu já falei sobre, inclusive, três formas de sofrimento que o narcisista tem e que levam ele a agir assim. Vou deixar aqui no card para vocês assistirem depois, caso não tenham assistido ainda. E eu entendo perfeitamente, eu sou psicólogo, claro que eu entendo os mecanismos do transtorno de personalidade e eu sei perfeitamente bem que a pessoa que tem um diagnóstico, ela também sofre. Ela tem uma dificuldade para adequar o seu comportamento por conta do diagnóstico. Mas fato é que uma vez que ela não consegue adequar o seu comportamento, esse comportamento também pode causar prejuízo, pode causar sofrimento nas pessoas com as quais ela convive. E no transtorno de personalidade narcisista, essa inadequação comportamental tem três pilares. A falta de empatia, a necessidade da pessoa ter bajulação, admiração especial e os pensamentos de grandiosidade. Por conta desse conjunto comportamental, desse conjunto de características, o indivíduo com o diagnóstico, não estando em tratamento, não conseguindo controlar os seus ímpetos, ele geralmente vai se relacionar buscando obter essas vantagens de forma unilateral. Primeira característica então, a atenção especial, a bajulação, aquele contato direto com a atenção, carinho, proteção e tudo mais. Lembrando sempre, existem inúmeras possibilidades que fazem a pessoa querer ter a atenção em excesso. A pessoa pode ter um apego dependente, a pessoa pode ser um pouco carente, pode ter uma dependência emocional, pode ter até mesmo um traço mais voltado para o transtorno de personalidade dependente. Mas o fato é que todos esses casos que eu falei, por mais que a pessoa tenha uma necessidade maior, uma necessidade aumentada de estar o tempo todo falando com você, pode até te sufocar um pouco, pode ser um pouco dependente, geralmente quando você é carinhoso com essa pessoa, ela retribui. No transtorno da personalidade narcisista, é normal que a pessoa cobre de você, que você dê carinho a ela, mas ela não costuma muitas vezes se esforçar para devolver carinho a você. Ela muitas vezes, por conta da falta de empatia, por conta da intransigência, ela acha que ela pode te tratar como ela quiser e ela vai esperar que você a trate como uma pessoa especial. Outra coisa importante é a provisão e a proteção, e aqui, óbvio, já falando, que eu não estou me referindo a um relacionamento afetivo, por exemplo, heterossexual, quando a mulher espera encontrar um marido que seja provedor. Eu acho perfeitamente possível que um relacionamento possa ser constituído dessa forma, onde ambos estão satisfeitos, um dos dois, sendo o homem, por exemplo, adota a postura da pessoa provedora, que vai cuidar das finanças da família, vai suprir, vai prover, e a mulher, por sua vez, vai cumprir aquilo que foi acordado previamente, de forma muito clara, muito tranquila, e está tudo certo, e a relação flui de forma madura e saudável. Eu defendo, inclusive, na minha vida pessoal, que adultos sejam livres para se relacionar voluntariamente e criar acordos conforme os seus interesses, uma vez que as duas partes saibam claramente o que é esperado da relação e estejam de acordo, eu acho que está tudo certo, e isso é perfeitamente saudável. Agora, a questão é que no transtorno de personalidade narcisista, a pessoa vai esperar receber provisão, quase sempre em termos financeiros, mas às vezes é ajuda, suporte, cuidado, uma série de coisas, e ela não vai fazer questão de retribuir, ela não vai ter o cuidado de fazer a parte dela ou de fazer o mesmo por você. Então, ela busca obter vantagem de forma unilateral. Terceira coisa que a pessoa busca de forma unilateral também, a validação. Aqui, validação, às vezes, estética, elogio, validação, assim, de se sentir especial, você fazer coisas grandiosas e especiais por ela, seja o que for. A pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, muitas vezes ela não gosta, não tem habilidade social para fazer elogios sinceros, de forma espontânea, para te validar ou para deixar você numa condição de destaque, para deixar você bem, para deixar você confortável. Mas ela espera isso de você o tempo todo. Muitas vezes ela cobra, cobra a falta de elogios, ela acha que você não está reconhecendo o quão importante ela é se você não estiver validando o tempo todo. E assim como eu falei da necessidade da atenção, aqui, na validação, acontece a mesma coisa. Existem inúmeras possibilidades para a pessoa sentir falta de elogio. A pessoa que sofreu bullying, a pessoa que tem uma autoestima baixa, a pessoa que cresceu num ambiente muito crítico, muito controlador, muito severo, muito punitivo em relação à imagem, ela vai ter, naturalmente, uma carência, talvez, de validação maior, e isso não necessariamente significa que a pessoa tenha transtorno de personalidade narcisista. O indivíduo que vai ter o transtorno de personalidade, além de ter essa característica que eu falei, ele não tem a abertura para tomar a iniciativa e fazer um elogio. A pessoa que tem essa característica, por alguma das outras razões que eu mencionei, geralmente é uma pessoa que vai também retribuir, fazer questão de elogiar, deixar a pessoa confortável, deixar a pessoa segura. A pessoa que tem o traço voltado para o narcisismo dificilmente fará isso. Então, essa é a diferença que é importante observar. E por fim, então, a quarta característica que a pessoa narcisista cobra de forma unilateral é a abertura para mudança. A abertura, no caso, para você se adequar em relação ao que ela deseja, ao que ela pensa e ao que ela faz. Para você mudar, para ficar confortável para ela na relação. Ela espera, por exemplo, que as coisas sejam do jeito dela. Então, ela espera que você esteja aberta a mudar, de repente, a sua forma de se portar, a sua forma de se vestir, a sua forma de pensar, os seus hábitos, a sua rotina. Que você mude horários de trabalho para que a sua rotina fique mais parecida com a dela. que você consiga dar um jeito de frequentar os eventos da família dela, fazer as coisas da forma que a família dela espera, etc. Ela está sempre esperando que você esteja aberto à mudança. Quando ela é solicitada que mude por você, aí ela costuma achar isso muito ofensivo. Aí ela acha que ela está fazendo demais, que ela está sendo explorada na relação, que ela está, por exemplo, sendo invalidada, que ela está sendo sacrificada na relação. Então, essa postura muito rígida e essa forma unilateral é bem comum também no transtorno de personalidade narcisista. Mas, lembrando mais uma vez, assim, por excesso de zelo quase, essas características de forma isolada não significam que a pessoa tenha o diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista. Ter essas características de forma muito intensa, de forma muito frequente, combinado de outras características, pode ser um forte indicativo. mas, transtorno de personalidade, a gente avalia sempre frequência do comportamento, intensidade do comportamento, se ele está presente de forma global, ou seja, se ele afeta aquele perfil da pessoa em diferentes áreas da vida e a gente avalia também a história de vida da pessoa junto de outras avaliações, testes e assim por diante, que se faz para chegar nesse diagnóstico. Um comportamento de forma esporádica e isolada, muitas vezes, é apenas um comportamento. Mas, fato é, se a pessoa tem essa postura egocêntrica, se a pessoa age de forma unilateral, a gente dificilmente vai ficar confortável nessa relação. E, no fim das contas, é isso que importa. A gente avaliar o nosso comportamento para mudar ele, para criar laços mais leves, mais afetuosos e conexão mais íntima com as pessoas, e a gente reconhecer quando aquela pessoa não nos oferece essa relação saudável, esse vínculo seguro, e a gente poder colocar um limite e, muitas vezes, desfazer daquela relação também. Espero que tenham gostado do vídeo. Como de costume, havendo qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.